Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4. Dessa vez vamos fazer a build do Apollo. Começando pelas suas habilidades, a passiva dele é a audácia. Depois de 10 ataques básicos bem-sucedidos, Apollo ganha audácia. Isso dá a ele 100% de cadência pelos próximos 5 ataques básicos. É uma habilidade muito importante para o Apollo. Vale muito a pena você não utilizar itens de cadência e focar em ataque crítico e poder físico. Poder físico e ataque crítico. Bom, a primeira skill dele, tão lindo. Apollo dedilha um único acorde em sua lira. É tão lindo que dói em todos os inimigos em uma linha ao longo do alcance tomam dano. 300 de dano mais 80% de poder físico. A skill número 2, a serenata, Apollo usa sua incrível voz para hipnotizar todos os inimigos que estiverem próximos e reforçar sua proteção. O efeito pode ser quebrado com qualquer dano. Hipnose de 2.3 segundos. Proteções físicas de 50, mas tem a duração de 5 segundos. A ginga. Apolo corre para frente e desliza sobre os joelhos, causando dano, empurrando todos os inimigos para os lados e adicionando um estoque de audácia para cada inimigo atingido. No fim do escorregão, o movimento é reduzido para inimigos e aumentada para si e seus aliados. Aumenta o movimento em 5% até 25%. O dano é 250% até 60% do seu poder físico. A ult dele, Apolo cavalga em sua carruagem através do céu, escolhendo quando pousar. Causando dano a cada 0.2 segundos por 0.8 ao aterrissar. Causa 170 mais 30% do seu poder físico. Não é uma ult que bata tanto assim. Ela é boa para combar. Vamos ver os itens que selecionamos para o Apolo. Tab de Ninja. Mas você também pode, ao invés da Tab de Ninja, escolher a Tab de Guerreiro. Na verdade, eu vou preferir pela Tab de Guerreiro mesmo. Transcedência, Forja de Sangue, Arauto da Morte, Malícia e Vente o Demoníaco. Sim, eu prefiro 3 itens de crítico e 3 itens de poder físico. O máximo que eu recomendo aí para vocês é trocar o Vente o Demoníaco pelo Executor. Que aí o Executor vai te dar uma vantagem em relação à sua penetração física. Vamos testar. Apolo! Apolo! Bom! Vamos montar aqui a nossa build De guerreiro Concedência, corda, arauto, malícia E vinte e demonia Olha o quanto vai bater Dando base Se a gente tivesse aqui Ao invés da tab de guerreiro A tab de ninja O dano diminui Mas a cadência não faz tanta diferença assim Por isso eu prefiro esse dano a mais Se a gente coloca o executor O crítico aumenta Mas a frequência do crítico Diminui muito A frequência diminui tanto Que na minha opinião não vale a pena Por isso eu prefiro ir com o vento demoníaco E vamos lá estocar A nossa transcendência E aí A glow, firstborn! Double kill! Triple kill! Fade in the glow! Quadra kill! se crita todos os hits não tem nem nada e o é o Ah, não tem muito segredo galera. 876 mais 91. Acho que a única alteração aqui, que eu acho que pode até ser interessante, é trocar a tab de guerreira para a tab de guerreiro. É, então aumenta um pouquinho aqui a cadência. Não perde tanto dano assim. E ganha uma boa cadência. Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.